E também não tenho medo de ameaças Tua para puta que pariu, fascista Impossível, tenente Não há recomendação superior que me faça agir contra o regulamento Eu já lhe disse ontem e nos outros dias em que o senhor esteve aqui Que não posso nomear para uma aluna banca especial fora de tempo Mesmo que seja sua sobrinha Mesmo com a recomendação do excelentíssimo Sua excelência não conhece o regulamento Demais, se a garota não conseguiu aprender no ano Não vai recuperar em dias o tempo perdido Sua sobrinha não é nenhum gênio, suponha É o que ela é, um gênio Posso afirmar-lhe que é gênio O que ela é, um gênio Que demora, tenente? Desde o meio-dia estou à sua espera? Não é possível. Desculpem, mas tenho ordens a cumprir. É como é que é aquele da mulher solteira? Nunca vi mulher solteira. O que foi? É o general. Silêncio, com licença. O general, esses senhores... Comunista, hein? Não. Não? Comunista, confesso. De forma nenhuma. Não confessei nada. Com licença. Se o governo deixasse, eu mandaria o senhor para um pelotão de fuzilamento. E por que não manda fazê-lo, primo? E o senhor? Sou inocente, excelência. Espero que o senhor tenha boas provas para apresentar a justiça militar. Ainda hei de provar a vossa excelência que sou um bom patriota. Não prove a mim. Prove a sua pátria. Em concilência, o terreno. Apresentar... Os senhores viajam amanhã. Para onde? Não sei. Bem, eu... Eu não posso responder. Eu não posso responder. Adeus. Adeus. Obrigado. Senhores, estejam à vontade. Vão ter aqui o que sempre a burguesia deu à proletariado. Muita merda. Muito mijo. E uma comida filha da puta de rio. Prazer. Suárez. Muito prazer. Doutor Emanuel da Silva Cruz. Presidente da Aliança. Quer vender a sua rede? Seu Ramos? Seu Ramos? Tem alguém lhe procurando no convés? Tchau. O que é isso? Lamos temos aqui. Tchau.